Revelação da Dona Maria Mulambo Várias energias, se não combinar com a sua, tá? Pode assistir outra cozinha, outro diamante também, tá bom? Primeiro é o diamante da cor verde Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias, adapte a sua situação E participe também da nossa promoção Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Nosso WhatsApp está no perfil A resposta é dada no mesmo dia de 9h às 19h Salve Dona Maria Mulambo Primeira opção, o diamante da cor verde O que a Dona Maria Mulambo quer te dizer? Mentaliza aí, tá? Traz a sua energia para cá e vamos ver 3, 6, 7 Quem está gostando do canal, deixe nos comentários aí Você que escolheu aqui, o diamante verde, a primeira opção, vamos lá Dona Maria Mulambo fala que você vai ter notícias De alguém que está distante de você, tá? Alguém que está distante de você, você vai ter notícias dessa pessoa Eu vejo aqui você tendo uma boa surpresa com alguém que está longe de você É uma notícia que vai te deixar muito feliz É uma notícia que você vai ter certeza que essa pessoa está nos seus caminhos Essa pessoa vem trazendo para você muitas alegrias, muitas comemorações Vem trazendo para você uma oportunidade onde você pode sim mudar de vida É uma oportunidade, é uma notícia que vai fazer você mudar de vida Através de uma outra pessoa Ou seja, para muitos de vocês que estão querendo um relacionamento Que estão querendo uma pessoa que está distante Dona Maria Mulambo fala que essa pessoa vem para você Seus caminhos estão abertos para você ter essa grande realização na sua vida A Dona Maria Mulambo fala também Que é uma oportunidade que você vem desejando ter há bastante tempo E você vai ter essa oportunidade, tá? Vai cair no seu colo essa oportunidade Que vai fazer a sua vida amorosa realmente andar Chegou o momento de você ser feliz De você vivenciar essa felicidade que você tanto queria Aqui fala de uma comemoração De uma alegria que você não tem há bastante tempo Que vai trazer para você Essa grande oportunidade na sua vida Para você modificar Seja lá o que tiver Que ser modificado na sua vida Essa pessoa vem trazendo para você essa oportunidade E isso foi na área do amor Na área da finança Da estabilidade financeira Do dinheiro Uma notícia boa chegando para você De longe Que vai trazer uma oportunidade Que você sempre quis ter É uma oportunidade financeira Onde seus caminhos estão abertos Que vai chegar na sua mão Vai te trazer alegria E vai sim mudar a sua vida Alguém vai fazer uma proposta para você É uma proposta que vem de longe É uma proposta que vem realmente Para trazer um equilíbrio na sua vida financeira Vai levar você para um outro patamar Algumas pessoas aqui vão até viajar Para aproveitar essa oportunidade Pode ser uma oportunidade em outro país Em outro estado Adapte a sua situação Mas é uma oportunidade na sua área financeira Também que vai fazer total diferença Falei de amor e de finança Tá pessoal Então adapte a sua situação Se não combinou com a sua realidade Assista um outro montinho Uma outra opção Eu se eu fosse você do Diamante Verde Já começava a agradecer a Dona Maria Mulambo Desde já Coloque rosas no comentário Coloque realmente a sua gratidão Para a Dona Maria Mulambo Para que ela possa concretizar Essa revelação Com o mais rapidez possível Para a sua vida Eu não sou bobo nem nada Já agradeço logo Porque confio demais na Dona Maria Mulambo Agora a segunda opção É o Diamante Dourado Se você achou que não combinou com a sua realidade Participe da promoção Onde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp está no perfil do vídeo A resposta é dada no mesmo dia De nove horas, dezenove horas De segunda sala Viva Maria Mulambo Viva Dona Maria Mulambo E fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais também Diamante Dourado Dona Maria Mulambo Vai trazer a mensagem para você Vamos ver o que a Dona Maria Mulambo Quer dizer para você Nesse exato momento Diamante Dourado Salve Dona Maria Mulambo Canal Enigma do Oriente O Canal da Coruja Quem está gostando do canal Deixe o seu like O like é muito importante Vamos lá O que a Dona Maria Mulambo Fala para você Do número dois O Diamante Dourado Dona Maria Mulambo Fala para você Que vai chegar para você Uma oportunidade Para você Que quer abrir um negócio É uma oportunidade De uma parceria É uma parceria Com uma pessoa Que você tem que ficar Com um pouco Com o pé atrás Porém vai ser uma boa Oportunidade para você Então a Dona Maria Mulambo Não pede para você Ser esperto Ou esperta Não seja temoso Ou temosa Para que você possa obter Essa novidade Que vai chegar aí São boas notícias De uma parceria Para você Que quer abrir um negócio Com alguém Para você Que quer investir Em uma situação Com alguma pessoa Vale a pena Você vai ter notícias Favoráveis sobre isso Vai te trazer Um equilíbrio Muito bom Essa situação Aqui só pede Para você ter Tomar cuidado Para não meter Os pés Pelas mãos Mas a oportunidade Sim é muito boa Leia o documento Todo Não faça Nada de boca Faça um documento Que vai valer a pena Essa parceria No amor A Dona Maria Mulambo Fala o que Você tendo Uma união Com uma pessoa Essa pessoa tem sim Algum tipo de vício Onde você tem que Tomar um certo cuidado Você ou a pessoa Tem algum tipo de vício É uma coisa Que está acontecendo Com frequência Na sua vida Pode ser você Ou pode ser a pessoa Mas esse vício Essa temosia Pode ser sim Corrigida Então essa pessoa É uma boa pessoa Para você Dona Maria Mulambo Fala Que está trazendo Para você Uma união boa É uma pessoa Que vai te surpreender Vai te trazer Bons momentos Você vai ter Você vai gostar De estar do lado Dessa pessoa E aqui é rápido Não demora Vai equilibrar A sua vida amorosa Aqui só pede Para você tomar cuidado Com as teimosias Com os vícios Seja lá Qual for Pode ser seu Pode ser da pessoa Não importa O importante É você Ver o que você errou Nos outros relacionamentos E não repetir Nesse É um relacionamento Que vai se iniciar Que vai valer a pena Para você Relacionamento bom Relacionamento legal Com uma pessoa Que vale a pena É o que a Dona Maria Mulambo Fala Porém Cuidado com os vícios Cuidado com as rotinas Cuidado com as coisas Que vão acontecer Que podem acontecer Aquelas coisas Que sempre Vêm acontecendo Com você Repetidamente Deixa eu ajeitar Aqui a câmera Isso Então o que que fala Aqui só pede Para você tomar cuidado Com isso Se você é muito Ciumenta Não tenha tantos ciúmes Se a pessoa Demonstrar muito ciúmes Passa segurança Para a pessoa Sempre buscando Um equilíbrio Para vocês Poderem ficar juntos Gente Não existe ninguém Perfeito A gente tem que se adaptar Um ao outro Para poder vivenciar Da melhor forma possível Porque senão Você nunca vai ter Ninguém na sua vida Não espera uma pessoa Perfeita Que isso aí Não existe Então tenha consciência Que você tem que Se adaptar A pessoa Da melhor maneira possível É o que a dona Maria Mulambo fala Deixe nos comentários O que você achou Do recado Da dona Maria Mulambo Dessa revelação Fantástica Do diamante amarelo Eu gostei Eu gostei Eu confio Salve Maria Mulambo Pessoal Não esqueça De participar Da promoção De cinco perguntas O whatsapp Está aí na tela São cinco perguntas Que são respondidas No mesmo dia Só com a sua energia Não tem essa De não bater Por quê? É a sua energia Então não perca tempo E participe E fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Deixe o seu like Deixe o seu comentário Porque é importante O YouTube entende Que você está gostando E entrega o vídeo Para mais pessoas Tá bom? Um beijo Para vocês E vamos agora Para o diamante Rosa Qual é a revelação Da dona Maria Mulambo Para você Que escolheu O diamante rosa E é claro Que você pode escolher Mais de uma opção Tá? Salve Maria Mulambo Diamante rosa O que Que a dona Maria Mulambo Quer te dizer Nessa revelação Fantástica Eita Salve Maria Mulambo Quem está gostando Do canal Deixe nos comentários O que Que você acha Da dona Maria Mulambo Coloque aí nos comentários Pessoal Do diamante rosa O que Que a dona Maria Mulambo Vem falando Para você Aqui Surpresas Chegando Felicidade Novidade Vem aí Uma mudança Na sua vida Dona Maria Mulambo Está dizendo Que vai mudar A sua vida Eu pergunto Para você Você acredita? Se você acredita Coloque nos comentários Dona Maria Mulambo Trazendo mudança Na sua vida Grandes surpresas A espiritualidade Maior Está do seu lado Os orixás Os ciganos O pessoal Está do seu lado Juntamente Com a dona Maria Mulambo E dizendo o seguinte Suas magias Seus feitiços Suas rezas Estão sendo escutadas As suas rezas Vão trazer para você O que você mais quer Se você quer amor Vem um amor fiel Vem uma família Se você quer dinheiro Vem uma oportunidade De você ter aqui Uma aliança financeira Vem surpresa Vem mudança de vida Pessoal Dona Maria Mulambo Está trazendo mudanças de vida Vocês sabem o que é isso? Não é qualquer coisa não Se hoje as coisas Estão difíceis para você Vai melhorar É mudança de vida Seja no amor No dinheiro Na saúde A espiritualidade Está te abraçando Nesse exato momento Coloque nos comentários aí Se você aceita Coloque nos comentários O que você acha Dessa tiragem maravilhosa Da Maria Mulambo Suas orações Seus feitiços Suas rezas Suas simpatias Estão funcionando Vem amor para você Alegrias Comemorações Dona Maria Mulambo Trazendo para você Seja na área que for Não tem nem muito O que ler aqui pessoal Aqui é só você Colocar o comentário Igor eu aceito Dona Maria Mulambo Demais Estou feliz E espera Espera que está chegando O seu momento Eu vou saber Que você está feliz Sabe por quê? Você vai voltar aqui Para falar Diamante rosa Salve Dona Maria Mulambo Se você acreditou No que foi falado Deixe seus comentários Deixe seu like Dona Maria Mulambo Trouxe o seu recado Essa opção aqui É minha Diamante vermelho Eu gosto do diamante vermelho Eu gosto da cor vermelha O que a poderosa Dona Maria Mulambo Quer te dizer hoje Nesse exato momento Vamos ver Lembrando a vocês Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais E temos a promoção E temos a promoção Das cinco perguntinhas Cinco perguntas Que são respondidas Através do WhatsApp Tá? Resposta dada No mesmo dia Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Salve Dona Maria Mulambo Dona dos meus caminhos O que a senhora quer dizer Para os consulentes Que escolheram O diamante vermelho Dona Maria Mulambo Fala para você Espiritualidade menor Dona Maria Mulambo Respondendo Presta atenção Salve Maria Mulambo Eita A espiritualidade Sabe tudo Que a gente precisa Né pessoal Três Quatro Cinco Seis O que a Dona Maria Mulambo Fala aqui A espiritualidade Tá? Trazendo para você Um amor verdadeiro Trazendo para você Um amigo Uma amiga Uma pessoa fiel Uma pessoa dedicada Trazendo para você Momentos E a de alegria De comemorações Trazendo para você Uma união Tá? Para você Que está sofrendo Você que está com depressão Está triste Está desanimado Desanimado Foi traída Foi traído Acha que o mundo acabou A Dona Maria Mulambo Está dizendo para você Eu estou aqui Vou trazer uma pessoa Melhor do que a pessoa Que te traiu Vou te trazer alegrias Você merece Ser casado Ou casado Você merece Vivenciar uma vida De amor Uma vida real Você é uma pessoa boa Quem perdeu Foi quem te traiu Foi quem se afastou Foi quem te trocou Dona Maria Mulambo Fala que não quer ver você Chorando no que é você Com melecolia Dona Maria Mulambo Fala para você Enxugar suas lágrimas Enxuga as lágrimas Que eu estou aqui Ela fala Entendeu? A espiritualidade Trazendo para você Um amor verdadeiro Uma pessoa verdadeira Uma pessoa Que vai realmente Cuidar de você Da forma que você merece Então Acredita na Dona Maria Mulambo Acredita Se você hoje Sofre de amor É por pouco tempo Isso Quem está te garantindo É a espiritualidade menor Ou seja São os Exus São as Pombogiras Estão com você Em especial A Dona Maria Mulambo Que essa tiragem É para ela Eu acredito Eu creio Eu tenho fé E sei do poder Que a Dona Maria Mulambo Pode fazer na sua vida Se você acredita Coloque nos comentários Se você quer O seu casamento O seu namoro O seu relacionamento Coloque nos comentários Igor Eu escolhi a opção 4 Eu aceito Que a Dona Maria Mulambo Quer trazer para minha vida Eu aceito Que a espiritualidade Está trazendo Por quê? Porque você não quer mais chorar Você não quer mais ser traída Você não quer mais ser traído Então Acredita na Dona Maria Mulambo Compartilhe esse vídeo Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva em nosso canal Um beijo no coração de todas